Olá, meu nome é Rodrigo Marçal, sou artesão seranista da segunda geração da minha família. Comecei na minha infância, no início dos anos 90, e até hoje venho praticando essa arte da serânica. Somos conhecidos principalmente pela fabricação da onça pantaneira, e agora eu vou mostrar nesse vídeo a modelagem de uma onça pantaneira. E para isso nós vamos utilizar como ferramenta um tubinho de caneta, um palito e uma faquinha para fazer o acabamento. Então o primeiro passo, a gente vai pegar a argila, vai abrir ela assim, fazer uma placa, uma pequena placa do tamanho de uma palma, e aí a gente vai utilizar também o jornal para colocar dentro da nossa onça para deixá-la mais leve. Então vamos lá, vamos começar aí. Depois de fazer a placa, a gente vai fazer um rolinho de jornal que vai ficar dentro do corpo da onça, para deixar ela mais leve e facilitar a setagem também aqui. Aí a gente coloca aqui dentro e envolve todo o papel para fazer o corpo da onça, que vai ser a nossa, nosso ponto de partida aqui. Enquanto o modelo, vocês vão acompanhando aí. Normalmente as onças que eu faço, eu faço ela já em cima da madeira, que é a nossa base, né? Então, antes de tudo, a gente prepara a madeira, a gente deixa ela pronta, para depois só vir colocando em cima para deixar na posição que a gente tem idealizado. A primeira parte a ser modelada vai ser a cabeça, né? E finalizada. Vamos olhar só. Finalizada a parte da cara, da cabeça, a gente começa a fazer as patas. A gente tem sempre que dar uma molhada, assim, com bastante água para a argila brudar. Olha só. Na posição deitada, né? Bem descansada. Agora a gente vai fazer a parte da pata traseira. Olha só. Agora a gente vai fazer o rabo. E por último, a gente faz as orelhas. Com o palito, a gente vai fazer um furinho aqui, para deixar, depois do acabamento da pintura, deixar o bigode. Aí, ó. Finalizada. Olha só a peça finalizada. Toda pronta. Ao longo desse período de prática da arte e cerâmica, se tornou praticamente a nossa vivência, a nossa vida do dia a dia. E aí, o artesanato já abriu muitas portas. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos lugares e ensinar também muitas pessoas através das oficinas. Graças a Deus, graças a Deus, tem dado certo até aqui. Então, é isso. Finalizando, como eu disse, eu pratico o artesanato desde o início dos anos 90, ou nos anos 93, por aí. Já comecei, na minha infância, a ter esse contato. No ano de 95, eu tirei minha primeira carteira de artesão e, desde então, nunca mais parei. Já estou até aqui, praticamente, vivendo do artesanato, com bastante orgulho de levar o nome do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, do Campo Grande, para todos os lugares que a gente tem a oportunidade de pegar. Valeu! Uma realização, fundação de cultura e governo do estado de Mato Grosso do Sul.